Nós voltamos nesse terceiro bloco falando de financiamento coletivo e temos algumas perguntas de internautas que mandaram as suas contribuições pelo Facebook do Fórum de Desenvolvimento do Rio. O primeiro é o Gerson Neto, aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, ele tem um projeto e gostaria de saber como é que funciona essa plataforma. Como é que o dinheiro vai para a conta dele? É uma forma muito pouco burocrática, como eu disse. Você entra na plataforma, é muito fácil você começar o seu projeto. Rapidamente, se você cria um rascunho e começa a trabalhar nele, envia para a plataforma. A gente tem um processo de aprovação para ver se você está pronto, se preparou para a campanha, se o que você está pedindo faz sentido, se a descrição está clara, está transparente. Se estiver tudo bem com o seu projeto, a gente aprova e você bota ele no ar em até 4 dias úteis. Então, é muito rápido esse processo. Você vai estabelecer esse prazo de campanha de 1 a 60 dias. E a sua meta, quanto você precisa alcançar para poder fazer aquele projeto. Você precisa pensar no mínimo que você precisa para fazer aquele projeto, pensando também nos custos que você vai ter com a produção das recompensas e a produção da própria campanha. Uma vez terminada essa campanha, em até 10 dias úteis, o Catarse deposita esse dinheiro direto na sua conta, se você alcançou a sua meta. Se você não alcançou a sua meta, o dinheiro vai voltar para os apoiadores e você não paga nada para poder usar a plataforma. Mas ele tem que prestar conta para os apoiadores, por exemplo, do encaminhamento do projeto? Sim, a ideia é que quando as pessoas apoiam o projeto, elas querem ver o desenvolvimento daquilo. Por mais que a gente pense em facilitar esse processo de pré-venda, ele é muito mais uma relação de coprodução do projeto. Então, a ideia é se comunicar sempre com os apoiadores do seu projeto, falar como está o andamento daquilo, como é que está essa evolução. O Catarse, propriamente dito, ele não faz essa cobrança, mas ele faz essa facilitação desse contato entre os apoiadores e o realizador. A ideia é formar comunidades autogestionadas, não só para financiar, mas para também garantir a sua execução. A gente tem uma segunda pergunta do Pedro Magalhães, aqui também do Rio de Janeiro. Ele é uma empresa e gostaria de investir num projeto bem interessante que ele viu numa plataforma. Ele queria saber como é que ele faz isso, como pessoa jurídica. Ele pode fazer esse investimento, é muito importante, na pesquisa do retrato do financiamento coletivo, a gente descobriu que as pessoas valorizam as empresas que se importam e que contribuem com projetos de financiamento coletivo. Ele só precisa entender que a dinâmica muda um pouco. As empresas deixam de ser o grande patrocinador daquele projeto e passam a ser mais um apoiador. Então, ela está ali, é importante dela se comunicar e se relacionar. Esse investimento pode ser feito por pessoa jurídica, sem problema algum. Só entender essa mudança nesse tipo de participação. Uma mudança muito mais de fazer parte de uma ideia que está sendo colocada ali, do que necessariamente ser o financiador principal de um projeto. Agora, se o interesse dele é retorno financeiro, como a gente estava falando, existe uma modalidade de investimento coletivo, existe algumas plataformas, acho que poucas plataformas modus aqui no Brasil, que a pessoa entra investindo na empresa e futuramente, tendo o processo ali desenvolvido, ela tem um retorno financeiro, uma parte da empresa, uma ação da empresa. Mas esse tipo de financiamento, de investimento, ainda tem algumas questões de legislação que precisam ser... Está sendo regulamentado pela CVM, não é isso? Pela CVM. Já tem uma regulamentação da CVM estabelecendo tetos de captação, teto de investidores mais qualificados para fazer esse tipo de aporte. Mas existe sim essa modalidade de investimento coletivo. Agora, em termos de regulamentação, como acontece hoje? Quais são as leis que vocês estão submetidos como plataforma? E a pergunta é se o legislativo pode fazer mais? Quer dizer, se tem algum outro tipo de ação que poderia colaborar para o desenvolvimento dessas plataformas? No nosso ver, o Catarse é uma empresa de intermediação de negócios, é uma empresa normal, paga o imposto normal. A gente está submetido às leis da sociedade civil normalmente como uma empresa normal. Então, está tudo regulamentado nesse sentido da plataforma de recompensa e plataforma de doação. A plataforma, como a Cristina disse, em relação a empréstimo que não tem no Brasil ainda e o equity, ela precisa dessa regulamentação porque envolve uma questão financeira, mas isso já está sendo desenvolvido, já tem plataformas de operação junto com a CVM. Então, a minha ideia poderia ter uma simplificação tributária, porque isso acaba variando de estado para estado, da natureza do projeto, se ele fez por pessoa física ou por pessoa jurídica. Isso ainda é um pouco confuso. Se houvesse um clareamento disso, facilitaria para que as pessoas pudessem financiar os seus projetos. Mas eu vejo muito mais como incentivar e ensinar as pessoas a conhecer essa ferramenta para que elas, a partir do seu próprio trabalho, consigam tirar as suas ideias do papel, sem ter que necessariamente esperar por algum grande financiador, como as leis de incentivo ou propriamente editais ou patrocínios de empresa. Então, ela é uma ferramenta muito empoderadora para dar fluidez para essa economia criativa. Então, se a gente puder levar isso para cada vez mais gente, ensinar as pessoas a usar a ferramenta, eu acho que já é um grande trabalho que o poder público está fazendo. Muda um pouco a visão do cidadão, como partícipe do processo, que era aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. A pessoa se sente com mais poder de agir, de ver as coisas acontecerem, de empurrar o que ela quer que aconteça. Isso. A gente costuma chamar de economia do afeto, as pessoas se relacionam com aquilo que elas querem acontecer, mas ela também é um novo paradigma de responsabilização. As pessoas se tornam responsáveis por apoiar aquilo que elas querem ver acontecer. Então, existe um processo grande de empoderamento, as pessoas saberem que elas são capazes de alterar aquilo a partir do seu próprio trabalho, que abre uma possibilidade infinita de atuações e de projetos e ideias que podem, de fato, sair do papel com essa ferramenta. A gente viu lá no primeiro bloco o caso do menino que queria estudar, queria estudar fora e estava tentando buscar. Isso tem se tornado comum. Quer dizer, pessoas que querem ajuda para poder fazer um curso de aperfeiçoamento até a graduação no exterior. Eu acho que isso é uma tendência mais no exterior mesmo, né, Felipe? Dessa tendência dessas plataformas de nicho, pelo menos, eu vejo muito no exterior isso sendo mais difundido e mais... Você diz plataforma de nicho que seria específica para a educação, outra só para a música. Exatamente, tem uma plataforma grande de causas pessoais, né? A gente tem plataformas de nicho também no Brasil, o mercado é bem amplo. Tenta pensar qual é o teu projeto, enfim, que plataforma serve melhor a esse teu projeto. E a tendência é esse número de plataformas crescer ou elas se juntarem e aí fecharem nichos específicos? A gente já é um mercado de quase cinco anos, né, quatro anos e meio, então ele já não é um mercado novo. A gente já viu muita plataforma abrir e fechar nesse tempo, então eu acredito que esse boom de plataformas ele tenha passado e a gente está numa acomodação do tamanho do número de plataformas, né? Mas se você pensar em termos de apoiadores, o Catarse tem 220 mil apoiadores no Brasil todo. É bastante gente, a gente fica muito feliz com esse número, mas ainda há muito a conquistar, assim, ainda há muitas pessoas a conhecerem o financiamento coletivo, entenderem essa ferramenta como uma forma de tirar suas ideias do papel. Então, é um trabalho de longo trazo, de construção de cultura, de uma questão de cultura, de colaboração. E a gente tem percebido aqui, nesses 200 mil, mais de 200 mil pessoas, que é possível que as pessoas se relacionam e fazem as coisas acontecer e que geram coisas e resultados muito bonitos. A gente tem quase mais de dois mil projetos, quase dois mil projetos financiados no Brasil todo. Isso é um impacto muito importante para essa economia. Inclusive, tem pessoas que apoiam não só um projeto, não é? Tem pessoas que entram, apoiam um projeto e depois elas começam a ficar interessadas em outros projetos da plataforma. Então, elas entram e já começam a caçar outros possíveis projetos que elas podem apoiar. E aí você vai criando essa cultura de confiança, porque é uma cultura de confiança. Então, quanto mais tiver estabelecida a plataforma, tiver projetos rodando, projetos bem sucedidos, a tendência é só crescer mais. É, a gente fala que a gente não é só um software, né? A gente é um software, mas a gente é uma comunidade. Comunidade de pessoas que se juntaram para tirar ideias do papel. E aí, devem ter milhões de ideias aí escondidas e buscando apoiadores. O crowdfunding ou o financiamento coletivo, como ele é chamado aqui no Brasil, é uma saída. É só começar a buscar quais são as plataformas existentes. A gente está falando com o Felipe aqui da Catarse, mas tem várias outras, enfim, que a gente vai listar algumas para vocês. E aí, assim, buscar conhecer mais e pensar que é possível, sim, mudar a realidade de forma muito mais ativa, né? Ser uma pessoa, de fato, ligada nas redes. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Felipe. Obrigada, Cristina. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode acessar esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerge.tv Fica ligado que você pode também participar fazendo perguntas. Não perca o próximo programa. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri